E aí, aqui é o Felipe com Dark Souls 2, e antes de partir para o vídeo eu queria apresentar para vocês o site Kinguin, uma central de site de venda de jogos físicos e digitais pelo mundo, onde você só precisa de uma conta e automaticamente filtra os preços mais baixos entre esses sites, consequentemente comprando jogos por preços bem baixos. Vale a pena dar uma olhada, sobe lá o Kinguin para sua barrinha de favoritos e fica sempre de olho que você não vai se arrepender. E bem, voltando a Dark Souls 2, nesse vídeo eu vou apresentar os principais ferreiros do jogo e NPCs que trocam almas de chefes por itens especiais, como espadas, escudos ou magias. Muitos de vocês provavelmente já conhecem o ferreiro de Lost Bastille, porém de início ele não tem nenhuma opção de infusão de arma. Você primeiro precisa de encontrar um item especial para que ele possa desbloquear essa opção. Esse item é o Dual Amber, ele fica na entrada de Iron Keep nesse mapa e logo de início, na primeira área aberta de lava desse mapa, você pode atravessar a ponte e aqui próximo a esse baú com a Zwei Hander, puta espadona do Dark Souls 1, tem um local pulável para uma plataforma de madeira, uma espécie de uma escada. Nesse ponto vai ter um corpinho com um Dual Amber lá para pegar. Pegando esse item, entregue-o de volta para o ferreiro de Lost Bastille e finalmente ele vai desbloquear a opção de Infuse, onde você pode adicionar fogo, trovão, dano mágico, etc a sua arma. O segundo NPC é o Stray, é o NPC que pode trocar almas de chefes por itens especiais, ele fica também aqui em Lost Bastille, próximo à saída do mapa. Vai ter uma fogueira no final desse mapa, antes de você derrotar a chefe do mapa, Lost Sinner, e você pode voltar por essa ponte e nesse local aqui suba as escadas e no segundo andar você vai achar, junto com vários inimigos daqueles suicidas que explodem em você, um NPC petrificado barrando a entrada de uma cela com uma bonfire lá dentro. Usando aquele item de depetrificar alguém, o Fragment Branch of Yore, algo assim, ele vai agora ficar do lado da cela e você pode sempre conversar com ele para poder comprar várias magias, acessórios, itens e trocar almas de chefes por itens especiais. Se eu não me engano tem uma limitação de inteligência para você poder conversar com ele, eu não lembro se são três pontos ou cinco pontos, é bem baixo. O próximo NPC, esse é um pouquinho mais complicado, você encontra ela aqui em Shaded Ruins e o processo é o seguinte, ela está trancada em uma sala que você precisa de uma chave para abrir e essa chave pode ser adquirida após você depetrificar um dos inimigos dessa área. Vão ter vários inimigos petrificados e a cada um que você depetrifica vai ter uma espécie de uma recompensazinha simples. O inimigo em questão fica aqui do lado da fogueira, do lado direito da fogueira e caso você não tenha um Branch of Yore aí disponível no momento, tem um esqueminha bugadaço bem top para você pegar um grátis aqui, espera só que louco. Em frente àquelas duas espécies de torres né, que já vai para a área com a batalha da chefe lá da Nágica, vai ter uma espécie de uma ruinazinha também sendo barrada por um inimigo petrificado e você na teoria teria que depetrificar esse inimigo para entrar lá dentro, pegar um baú com o set e outro Fragrant Branch of Yore. É como se você gastasse e pegasse ele de novo, entendeu? Ficando assim pau a pau. Porém, o sistema é bem simples, vai ter uma espécie de uma janelinha, um local mais baixo atrás do baú e se você tiver bem leve né, para garantir o seu pulo mais alto, sua corrida mais rápida, eu imagino que não seja necessário ficar peladão igual tava, mas tente simplesmente ficar pulando nessa brechinha aí. É meio improvável que você vai demorar pra caralho, mas eu garanto que pelo menos uns 5 minutos correndo, que é um retardado aí, você vai conseguir pular lá dentro e assim que conseguir, é só abrir o baú, pegar os itens lá, vai ter um set de mago que aumenta a velocidade de casting, muito útil para magos e um Branch of Yore. Feito isso, não precisa depetrificar o inimigo, basta, sei lá, usar um Homeward Bone, a peninha, ou então morrer lá dentro que você volta para a fogueira sem precisar de gastar um. Feito isso, depetrifica o inimigo que eu falei lá atrás e após matá-lo, ele vai dropar a Pang Key, se eu não me engano é esse o nome da chave. Essa chave que é usada para abrir o local onde o NPC tá. Vai ter um buraco bem no meio do mapa, é difícil perder esse buraco, onde você cai, vai ter um monte de sapinho, saca, com aquele olho esbugalhado, que tipo petrifica, e atrás desse local vai ter uma portinha que você pode abrir com essa chave. Abrindo isso, você pode conversar com o NPC em questão, a Ornifex, ela é uma espécie de uma arpia humanoide, semelhante àquelas que você encontrou em Ariamis de Dark Souls 1, e assim que esgotar o diálogo com ela nesse local, ela vai partir para sua casinha, para o seu ateliê lá em Tseldora. O local em questão dela, aqui em Tseldora, é em um local aberto, onde tem uma espécie de um buraco com areia movediça, é bem provável que você já tenha passado por esse local, e vai ter uma portinha que entra para uma sala cheia de bonecos, parada sinistra pra caralho, só com uma vela lá no meio. Primeira vez que eu entrei nesse local, eu já falei, tem merda aqui, eu sei que tem. Acontece que é a casinha da Ornifex, tadinha. Chegando aqui, ela vai te servir como uma ferreira, semelhante ao ferreiro de Lost Bastille, semelhante ao ferreiro de Majula, vai vender vários itens úteis, e também vai trocar a alma de chefes por itens especiais. Porém, toma cuidado, porque os itens que ela troca, são diferentes dos itens que o Strayed troca, então você pode matar um chefe com essa alma de chefe, pode fazer um item especial com ela, e outro totalmente diferente com ele. Então lembre-se de sempre checar os dois quando você pegar uma alma de chefe, pra não fazer merda. Bem, por hoje seria só isso, mas eu vou dar um bônusinho aqui, aproveitar que o papo é ferreiro, e mostrar mais um NPC que é mais do que importante lá na frente no jogo. Aqui na entrada do mapa, Earthen Peak, eu nem sei se é essa a pronúncia, que vai encontrar um NPC chamada Chloe, né, a filha daquele ferreiro lá de Majula. O que inclusive é bem suspeito, né, ou o papai dela é chifrudo, ou a genética nesse jogo é um tanto diferente do que o normal, enfim. Assim que esgotar o diálogo dela aqui em Earthen Peak, ela vai se mover pra Majula, pra frente lá do ateliêzinho do pai dela, e quando você zerar o jogo, matar o último chefe e ainda não ter ido pro New Game Plus, ela vai vender Titanic Shards, Lodge Titanic Shards e Titanic Chunks ilimitadas. Então pra você que quer completar um set, completar a sua arma, fazer lá a sua build mais faldona, fica de olho que quando você zerar o jogo, ela vai ter esse estoque infinito de pedras, certo? Então dessa vez é isso mesmo, espero que tenha ajudado, espero que tenha sanado dúvidas, se tiver algum complemento, dica, sugestão, blá blá blá, pode comentar aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima! Tchau! Tchau!